Oi gente, aqui é a B. Sendo muito antes de mais um vídeo de bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Santos Jones of Phoenix. Santos of Phoenix. E a Bruna ainda tá aqui, porque a gente tá gravando um atrás do outro. Então beleza. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Oi, galera. Tudo bom? A pessoa sem cabeça. Então vamos lá. Parou a musiquinha, pelo menos. Eu vou deixar de novo. Tchau. Vai lá. Então, galera, ela esqueceu de me apresentar. Cara, eu tô ouvindo os barulhos. Eu me sinto muito importante. Oi, tudo bom, Gag? Tudo bom, Gag? E aí, tudo bem? É que a gente fica tanto na pressão que não sabe nem a... Gag, para de me bater, você é louco. Vai que lá, louca. Vamos, 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 vamos. Cara, você entra na direita, eu entro na esquerda. Vai, vai. 3, 2, 1. Direita, cara. Entrei. Nossa, que susto! Eita! Eu tô aqui fora, parça! Eu não entrei, não. Vem cá, para! Eu não entrei, não. Eu tô com muito medo, cara. É sério, para. Pelo amor de Deus, Gag. Cara, tem uns bagulho piscando. Vem cá. Cheguei, 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 cheguei. Meu Deus. Meu Deus. Pelo amor de Deus, Gag. Pelo amor de Deus, Gag. Tô tremendo muito. Olha isso, eu tô tremendo, cara. Tô tremendo. Vou por aqui, ó. Tá tocando uma musiquinha. Pera, 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 Gag. Pera, pera, pera. Tô cagaço, velho. Pera. Respira. Você entrou e eu não, caramba. Filho da mãe. Cara, olha isso. Que nojo. Seja em menos. Seja em menos. Elevador, cara. A gente tem que abrir. Calma, 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 Gag. Que da hora. Calma, Gag. Você tem que ir me esperar, velho. Porque senão um vai e o outro fica. Vamos. Up, vamos up. Não, vamos down. Down? Eita. Shamsung. Shamsung. Eita, Gag. Oh, floor B3. Tô no B3, cara. Tô no B3. Ai, querido. Você tá ouvindo essa musiquinha? Você tá ouvindo essa musiquinha? Calma aí. Vai, vai. Você tá ouvindo essa musiquinha? Staff only. Vamos entrar. Você tá ouvindo essa musiquinha? Nossa. Vamos no staff only. É mais secreto. Nossa, é pra abrir. Calma aí. Nossa, que cagado. Mata em todos. Oita. Gag, calma, velho. Tô exaltado, cara. Calma aí. Você tem que abrir. Vai abrindo todos. Até eu falar que pode. Eita, tu quebrando as coisas aqui, velho. Parabéns. Eita, não tô quebrando, não. É easter egg. Nenhuma porta abriu, cara. Acho melhor a gente subir. Vamos, vamos subir. Vamos up. Vamos. Tá ativando. Fecha o elevador. Galera, se vocês não estiverem escutando o gag direito, desculpa, mas eu não consigo abaixar mais que isso o volume do gag. Pera aí. Putz, cara. Tá no máximo o bagulho do Skype dele. Gag, seu microfone tá no máximo também? Do Skype? É. É, então. Tem esse problema. Tá. Tá, beleza. Então, cara. A gente não conseguiu subir. Calma aí, Bia. Eu me ajudo no mecanismo. Aqui, ó. Dispenser. Dispenser. Achei umas coisas aqui na dispensa. Eita, poxa. Acendi o bagulho. Ah, para, lixo. Olha isso. Eu tô com uma lanterna, mamãe. Eu tô com muito cagaço, mano. Vem aqui. Deixa eu ler o livro. 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 Ó, na humildade. Dá lanterna. Para aí. Eita. Você pegou? Nossa, graças a Deus, né? Pera aí. Imagina se eu não pegasse. Instruções. Instruções. Deixa eu ler. Não, não é instruções. É isso aqui. Parabéns. Por... Ah, a gente já pegou um documento. A gente pegou um documento. A gente pegou um documento, Gag. É... Tá. Não tô entendendo nada. Tá. Para. A gente precisa desse... Deixa eu ver qual que a gente precisa. A gente precisa do P2... Gag, acende a luz, velho. A gente precisa do P2... Eu estou... P2, alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ler. Pax 2. P209. A gente precisa desse documento. P2. Abri. Que P2? É P209, Gag. Ai, eu tropei a Flashlight. Ai, graças a Deus. Vem. Vem aqui, cara. Agora eu tenho que andar de mãozinha, porque, né... Porque o jogo obriga. Agora vamos aqui, ó. Eita, poxa. Gag, dá essa treca pra mim. Não, calma aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Rápido, rápido. Xion. Xion. Cara, eu não tô vendo o lado dela no fundo, cara. Tá me dando medo isso. Eu tô com muito medo. Cara, faltou alguma coisa ainda lá. Algum easter egg. Calma aí. Acende a luz. Apaga a vela. Porque o Corinthians é das velas. Piadinha. Você ouviu? Esse que eu estou... Você ouviu? Egg, ó. Vamos lá. Você tá ouvindo? Calma, cara. Você tá ouvindo? Para, tô com medo. Tô com medo. Agora, sai daqui. Não tem como é isso aí. Não tem. Calma. Meu Deus. Gag, acende, velho. Coisa. Apertando tudo. Apertando tudo. Calma. Calma aí. Vamos por... Ó, Master Trogly. Ó, tem que ligar isso, cara. Caraca, pera, pera, pera. Cara, eu não tô entendendo nada. Ah, descobriu. O quê? Aqui, ó. Vim aqui. Entre. Eita, eu tô sendo puxado. Eu tô sendo puxado. Tá, calma a boca. Meu Deus, eu não fiz ideia. Mano, será mesmo? Ó, mas o que é Master Trogly? Não sei. Calma. Cara, eu tô com medo. Eu vou ficar no canto. A gente precisa de alguma coisa, velho. É que eu não tô entendendo nada. Se for uma criança, cinco anos, eu duvido que sabe passar isso aqui. Ou a gente quer boom mesmo, Gag. Pera. Vou ficar no meu canto. Tchau. Tem que entender, Gag. Tem que entender o bagulho. Pera, eu tô entendendo, Gag. Tô entendendo. Pera, pera. Consegui. Consegui, Gag. Eu sou muito inteligente. O que você fez? Eu tinha que virar todos os cabulsões. Abriu a porta, Gag. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Cuidado, essa porta... Cara, eu não consegui não ligar a lanterna. Acho que acabou a pilha, velho. Você tá de sacanagem, né? Oh, mas isso aqui tá aceso agora. Dá a lanterna, Gag. Tá aqui. E dá o livro, mano. O que você pegou desse livro? Não, tava no chão. Eu peguei. Vamos abrir os bagulhos. Vai que o... Dá aí a lanterna. Dá aí a lanterna. Aqui. Ó os colchão, velho. Dá a lanterna, Gag. Já dei. Ah, é porque não pode assim dar lanterna enquanto... Tá, tem que abrir todas as pensas, Gag. Já abri todas, não tem nada. Você não abriu todas, velho. Ah, calma aí. Tem uma passagem pra cá. Bia, você tem um cartão, por acaso? Tenho... Tenho... Não sei. Inserte um card aqui, cara. Aonde? Aqui. Aonde? Aqui. Tá, provavelmente a gente tem que pegar aqui. Calma aí, então vem aqui. Aqui tem um negócio aqui. Ó, é um chuveiro isso aqui, velho. Que da hora. Toma banho, Gag. Não pode gastar água. Eita! Você abriu isso? Eu tô me afogando. Aqui se afogando o quê? Cala sua boca. Abriu, abriu. Passamos, passamos. Meu Deus, Gag. Pelo amor de Deus. Não deixa aqui sozinha, não, poxa. Meu Deus. Floor B3. Explorei de... Caramba, o que você tá falando? Você não tá vendo essas coisas aqui? Pelo amor de Deus, Gag. Eu tô vendo um negócio. O que que é isso, cara? Deixa eu ver. Caraca. Tá, é uma floreira normal, velho. Ué. Westhouse. Aqui, ó. Aperta aqui, Gag. Pera. Abre as dispensas. Aqui, ó. Vem cá. Abre as dispensas. Tô abrindo, poxa vida. Uou. Calma. Tem uma... Eu já abri todas. Não tem nada, não. Você não abriu todas, velho. Eu abri, cara. Eu abri, eu abri. Tá, não tem nada aqui. Beleza? Caraca, tem muita dispensas. Abre as dispensas. Eu não vou ficar abrindo isso aqui, não, velho. Pelo amor de Deus, né, Gag? Ah, tem um papel aqui. É, pelo amor de Deus, Gag. Ei, Shamsung. Shamsung. É, tem mais aqui, ó. Lead, paint, não sei o quê. Só sei de uma coisa. Só sei que nada... Ah, eu peguei mais um. Peguei mais um. Cara, você tem sorte, hein? Tenho muita sorte. Aqui tem muitas dispensas. Opa, aqui tem... Não, calma aí. Achou alguma coisa, Gag? Ah, achei papel. Achou? P209. Pera, então... Ah, é boa, Gag. A gente achou um documento. Um documento? Muito bom. A gente tem que achar, tipo... A gente tem que achar, deixa eu ver quantos documentos. São três documentos. Aqui, ó. Lead, desdolos, um. Pera, pera. Achei tudo. Vem aqui, vem aqui. Achei tudo, Gag. É planta, vem aqui. Eu achei todos os documentos, velho. Olha a planta. Planta, é mapa isso aqui, mano. É a planta do lugar. It's you. Agora eu tô comendo. Cadê, it's you? Sem tira. Tá escrito it's you aqui. Cadê, velho? Tá escrito it's you, cara. Deixa de ser demente, de vermelho. In the event of the fighting, please make your aim of the beast will start well. Calma aí. Start well tá aqui. Start well. Aqui, ó. Abriu aqui. Beleza. Calma. Calma, Gag. Pelo amor de Deus. Vê todos os bons. Uh. Tornado set of beds. Ok. Tem uns que tão fechados, cara. Do outro lado não dá. Não sei porque eu tô fechado. Aqui, ó. Tem uma coisa aqui. Ó. Atrás de você. O que? O que? Pera. Nossa, aqui tem um monte de porta. Me confunde isso. Mais portas? Calma aí. Aqui tem outra. Bianca, eu venho aqui, velho. More doors. Caraca, velho. Tô criada. Meu Deus. Ó, aqui tem. Caramba, muitas doors. Eita. Hã? Hã? Nossa. Agora tô com... More doors. Aqui, ó. Não, aqui a gente tem cozinha, essas coisas, ó. Ó, aqui é cafeteria. Mudou os nomes agora, ó. More doors. Aqui. Aneroy, hallway. Highway. Aqui, ó. Era isso que tava falando. Vem aqui. Aqui, ó. Highway o que é, Gag? Meu Deus. Aqui, Bibi. What did you think would be down here? Caramba. Eu vou sair daqui, cara. Meu Deus. Aqui, ele falou assim. Se é bull, não tem nada aqui. Exatamente isso que ele disse. Não, ele falou. Aqui tem outra coisa, cara. Ó, aqui tem porta. O refeitório, cara. Aqui tá escrito. You realize that every room in this hallway is to delay you. Tá, isso é verdade. Realize that every room is the hallway is to delay you. Ah, tá. Isso aqui é pra atrasar a gente, mano. Vamos logo. A gente tem tempo? A gente é bua. É só passar pro outro lado, velho. Ô, burrice do caramba. Esse jogo é muito troll, mano. Ele falou, não. A gente só botou essas portas aqui pra atrasar você. Psi... Agora lascou, cara. Psi... Beleza. Windows X, Microsoft. Isso se chama computador. Aqui é o computador. Ah, vá. O lugar que é muito inteligente, mano. É que eu tô... Mas tem alguma coisa esse computador, mano. Mexe nele, mexe nele. Mexe, 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 mexe. Olha, 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 olha. Ele descobriu... Ah, pera, pera. Deixa eu clicar com o documento neles. Não muda nada. Legal. Boa. Calma, cara. Eu ainda sinto que tem alguma coisa nessa porta. Sout hall. Calma. Storage. Que foi? Ó, aqui tem alguma coisa, cara. Não é possível. Os caras não teriam feito à toa. Starwell, aqui tem uma escada, Gag. Vem cá, vem cá, vem cá. Não. Elevator. Olha o elevador aqui, tá. Aí, elevador. A gente tem que subir, cara. Não tem como. Gag, você é muito... Vai, vai abrir as portas aí. Porta. Cara, tá de dia, eu sou cê disso. Ele fala que essa porta tá muito suja. Que essa cama tá muito suja pra gente dormir nela. Sim. Tem nada, né? Você viu umas partículas aí, né, Gui? Opa, eu também vi. Aqui é só o cirurgião que pode entrar. Tá abandonado, você entrega. Por que a gente vai querer entrar, velho? Tem mais escada. Tem mais, vamos. Tá quebrada. Tá quebrada, cara. Porra, aqui quebrou. Droga. E tem sangue aqui em cima. Ah, consegui abrir, Gag. Conseguiu? Como assim? Eu me traquei! Eu me traquei! Quê? Ah, tá. Eu tava pisando na placa. Não, não, não. Cadê você, Phoebe? Eu me traquei! Eu me traquei! Cadê você? Cadê você, mano? Eu tô sozinha aqui, cara. É sério, mano? Tô começando a ficar com medo. É que eu assisti a um filme esses dias. Que, tipo... Que era assim. Preso no hospital, assim, de... Como se fala? De pessoas loucas. E eles eram... Drag! Que susto mesmo! Vem, vem, vem aqui. Vamos até o final do corredor. Eu tô teletransportando. A gente não tá indo pra nenhum lugar, Bibi. Você não percebeu isso? Você não percebeu que nunca acaba? E aí, Bibi? Volta. Eu achei que eu tava indo, velho. Que tu lá. Calma. Res room. É pra mijar aqui. Logo, a Bibi é doida. Não, na moral. Tô com vontade de mijar, já. Vou aí, cara. Vou aí, cara. Pera. Ô, filho da mãe. Quer deixar a gente trancada aqui mesmo? Então, aí que eu falei que eu me prendi. Ah, e não tem pra onde ir, velho. Aí que eu falei que eu me prendi. Tem sim, velho. Ó, aqui, mano. Aqui, Bianca. Vamos lá, vamos lá. Olha isso, ó. B3. Calma, 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 calma. A gente tá... Ó, as escadas estão ali. Facilidade. Estourei. De onde que a gente tem que ir agora? Highway. Aqui. Aqui a gente já tá no highway. Facility. Putz, cara. A gente tem que ir no final do corredor, guys. Cara, eu vou aqui. A gente tem que ir no final do corredor. Só que no final do corredor não tem absolutamente nada. Bibi? Não, aqui é o começo, velho. Eita, essa música. Eu não tô ouvindo nada. Esses gritos. Você não tá ouvindo nada, né? Não. Não, aí, velho. Cara. Ô, porta, filha da mãe que não abre. É que eu sou o portador de Microsoft. Vou mexer nele, vai. Me ensina a mexer aqui. Tchau. Calma. Tem uma batata podre aqui. Você quer? Não, muito obrigado, velho. Calma. Ai, ferrou, mano. Ferrou. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like favorito. E se você apoia aqui, continue a série. Deixa nos comentários, beleza? É isso aí, Gag. Fala um tchau aí. Tchau. Tchau. Você não vai falar falou? Tchau, pessoal. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu! Valeu!